3x1, sai do jogo aqui. Chega. Não chega não. Chega pra você. Tá de quanto? 4x1. Pra quem? Pra você, eu quero fazer 5. Você tava 3x0. O Jair, caramba. Hoje é pra nós ter assado a carne. Se você tiver assim enfiado aí. Ah, mas é agora. Não resolve o problema. Foi perto. Foi. 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 O carvão, o carvão, tudo direito. Não dá carvão, o carvão. O carvão, o carvão. Muito bem. De graça, fez de loja. O carvão. Agora é 4x0. É 4x0, hein? 4x0, pra quem? Se você é burro, pra dizer, é isso aí. Tá filmando Alexandre? Olha aqui Alexandre, esse jogo aqui você não viu não. Olha lá. Tem o que joga, só a prenda. A prenda é mão de pedra. Cala a boca puta ruim e ganha o jogo. Ah lá que você é otário rapaz, aqui é tu camais. Cê querendo e já vi. Vem aqui. Já viu, tá vendo aqui hoje. Cê ganhou a mesa que eu disse aí, eu tenho que parar de jogar. Coroa, coroa. Já viu e tá vendo até hoje. O que que tem pra jogar? Já viu e tá vendo até hoje. O que que eu tenho pra jogar aí mesmo? Nada. Já viu e tá vendo até hoje, caminha aí. Calma. É aqui mesmo. É? Bora. Ganha aí. Cê deu um golpe bonito. Agora joga muito hein. Agora joga muito, porque senão eu vou te pegar. Filma ré. Vai dar golpe aqui rapaz. Vai dar golpe. Porra. Mas tá bom. Empatado tá bom. Mas tá valendo. Cê vai empatar em jogo? Empatar em jogo, você vai jogar não. Ai ai. Você contou as peças aí? Tá. Contou com os pedrinhos, entende? Ai ai. Conta as peças. Quatro a dois. Quatro a um pra ele. Quatro a dois. É isso. Nenhum jogador vai arrumar comigo com os pedrinhos. Joga o que você quiser. Aí. Tá bom ser? Eu. Hã? Eu. Uma récdice que ele ... Tataram o meu comigo com dez damas. Tão pra um pra ele. 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 Quatro a dois e aí, uma carreira. A gente vai ler ai... O que? Tô pra um pra ele. Eu acho que é um bom negócio. Parece que é um bom negócio esse homem burra mesmo. Acho que é um bom negócio esse homem burra. Parece que é um bom negócio esse homem. Parece que é um bom negócio esse homem burra. Reci najưng. Não cara, não cara, não. Não, bota o meu adão aqui. Bota o meu adão aqui. Tá roubando é ladrão, vai dizer Deus. Isso é ladrão. Isso aí. Isso é quatro a um.